E depois de dois dias com muita chuva em todo o estado, hoje quando o céu, o dia amanheceu ensolarado, limpo, parecia mentira, né? Então foi um dia de limpeza em muitas famílias e também um dia de balanço dos estragos. Para se ter uma ideia, somente aqui em Joinville, mais de 100 ocorrências foram realizadas e registradas pela Defesa Civil. Hoje pela manhã, o Mikael Melo conversou com a direção e faz um balanço sobre o que foi feito ontem. Boa tarde, Keltrin. Boa tarde para quem está acompanhando o Ver Mais nesta quinta-feira. A gente vai atualizar essas informações da chuva aqui em Joinville e por isso eu vou conversar com o Mikael Richter, que é gerente da Defesa Civil aqui da cidade. Queria que você contasse um pouquinho para a gente o que a gente pode esperar desse dia e dos próximos também. Bom, passado então ontem, um período de chuva que a gente já vinha alertando. O dia de hoje deve ser com sol, então hoje e amanhã bem bons para os trabalhos de recuperação, de assistência. Essas famílias foram atingidas e o tempo deve ser firme nos próximos dias. E o que foi contabilizado de estragos de ontem? A gente ainda está levantando, fazendo os levantamentos. Ontem o trabalho foi focado na busca e salvamento dessas famílias que foram atingidas. A gente contabilizou então cerca de 75 famílias que buscaram abrigos. Tivemos mais de 15 bairros atingidos e contabilizados mais de 100 ocorrências apenas na Defesa Civil, fora o trabalho de resgate do Corpo de Bombeiros. Então hoje vai ser um dia também de muito trabalho por parte da Defesa Civil aqui de Joinville, né? Exatamente. Hoje o trabalho é de contabilização dos danos, realização de relatórios, para que a gente possa consolidar o relatório final do evento. Beleza, agradeço a sua participação. E assim que tivermos atualizações, eu retorno aqui ao Ver Mais. Volto com você, Estúdio Keltrin.